Estou filmando, valeu? Valeu, parceiro Não foi isso, cavaria! Não foi isso, cavaria! Faz pulmada, cavaria! Aí, vem, vem, teu! Não foi isso, cavaria! Não foi isso, cavaria! Olha, compaixa, pássica aí, ó! Pássica aí, pode, pode, pode! Aê, teu! Ficar os dois de frente e depois os dois de costas, já é? Aí, Felipe, tira a foda aqui! Estou filmando, estou filmando! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Aí, amor, cavaria! Aê, estou com um projeto de um canal aí no YouTube, aí eu vou... Tem, pode botar, Vatiabal? Pode, pode botar, pode botar! Já é! Valeu! Tamo junto! Valeu, valeu!